Deus promete que vai fazer sair uma descendência, Deus faz Abrão sair da tenda, Deus faz sair as estrelas no céu, e agora ele repete mais uma vez, eu fiz você sair. E na sequência do texto, ele diz que os descendentes de Abrão iriam fazer o que? Porque iriam sair também, ele iria tirar os descendentes de Abrão do Egito. E com isso tudo, o que nós percebemos através do uso desse verbo, que aparece depois novamente em Êxodo 22, quando ele fala, olha, eu sou o Senhor teu Deus que fiz você sair da terra do Egito, da casa da servidão. Deus usa de novo esse verbo em Êxodo 20, capítulo 2, eu fiz você sair do Egito. Assim como Abrão, eu fiz Abrão sair de Ur, eu fiz você sair do Egito. E o uso desse verbo, então, dentro aqui do Pentateuco, dentro dessa história de Abrão, dentro da história do povo, mostra o que? Mostra um Deus trabalhando, conduzindo as pessoas. E essa é uma lição muito forte, presente num versículo como esse. Eu fiz você sair de Ur, eu conduzo a sua vida, eu dirijo a sua vida. Assim como eu faço sair a sua descendência e farei isso acontecer. Assim como eu fiz você sair da tenda para ver as estrelas. Assim como eu faço as estrelas saírem no céu. Assim como eu fiz você sair de Ur. Assim como eu vou fazer a sua descendência sair do Egito. Eu, com isso, mostro que eu sou aquele que conduz a sua vida. Conduzo a sua vida, conduzo a vida dos homens, conduzo a vida dos meus servos, conduzo o rumo dos astros, conduzo todas as coisas. Conduzo as gerações que hão de vir, eu conduzo tudo. Então, por que isso é importante? É importante um verbo como esse que aparece aqui, que mostra Deus fazendo sair, fazendo sair, fazendo sair. Mostra isso aí, é importante por quê? Porque mostra que o ser humano neste mundo não está jogado aqui. Nós estamos jogados aqui. E essa concepção tem que entrar na nossa cabeça, porque nós vivemos numa época em que predomina um modelo filosófico chamado existencialismo. E o que é o existencialismo? O existencialismo diz que nós, neste mundo, fomos jogados apenas aqui. E agora, nós temos que nos desdobrar para tentar achar a nossa felicidade. E eu vou encontrar a minha felicidade se eu passar por algumas experiências. Se eu passar por algumas experiências, então eu alcançarei a minha felicidade. Eu estou jogado aqui, eu vou ter que rastejar por esse mundo, eu vou passar por diversas frustrações aqui até o dia que eu vou morrer e vou apodrecer. E não tem vida eterna, não tem alma, não tem nada disso. Eu vou apodrecer, minha alma vai apodrecer também e tudo acabará. Então, jogado aqui, pelo tempo aí que eu não sei quanto tempo é, eu tenho apenas que procurar minha felicidade e me realizar assim. É um desespero isso, viver assim. Viver assim é desesperador. Você não tem propósito na vida. Você não tem rumo. Agora, quando nós lemos um versículo como esse, nós aprendemos. Existe um Senhor que conduz tudo. Existe um Deus que dirige tudo. Um Deus que toma o homem pela mão e o leva aí por seus caminhos. Nós não entendemos como Deus faz isso com aqueles que não são seus servos. Nós não sabemos, mas nós sabemos que aqueles que são os servos do Senhor têm essa segurança. O Senhor nos toma pela mão e nos conduz. Eu não preciso ter medo.